Aqui, eu tô louca pra dar uma voltinha com ela, uma querendo brigar com a outra por causa de ciúmes. Uma pessoa que reclamava de serpas nas madeiras. Aí, depois eu te mostrei como é que pintava. Aí, é do... do... da passão. Vou botar isso aqui. Salsa! Meus amores, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, meus queridos e queridas? Que Jesus Cristo abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês e onde vocês estiverem. Que a paz do Senhor, ela reine no teu coração, na tua casa e na tua família. E graças ao nosso Deus, nós estamos iniciando aqui mais um lindo dia, um vídeo muito abençoado aqui. Graças ao nosso Deus e gratidão, Deus, sempre por tudo, pela saúde, pela nossa vida, pelo nosso lar e pela nossa família. Porque se nós não somos capazes de agradecer a Deus pelas pequenas coisas, jamais seremos merecedores das grandes. Então, que nós possamos ser sempre capazes de agradecer a Deus. E olha só a vovozinha. Vou mostrar pra vocês aqui a vovozinha, essa guerreirinha que está aqui. Eu tô louca pra dar uma voltinha com ela. Logo, logo, quando precisar de ir ao centro, eu vou pegar e vou dar uma voltinha. Acho que eu vou lá no centro com ela quando precisar. E olha só quem tá aqui. Uma querendo brigar com a outra por causa de ciúmes. A Amora. Indo pra lá. E a Chulinha aqui, ó. Uma tô ciúme da outra. Vê se pode. Meus amores, e olha só como é que está ficando o armário da cozinha de lá da cabana. Tá ficando muito legal, amor. Sempre criativo. Sempre com ideias fantásticas e geniais. E agora ele fez aqui, ó, as três repartições. E agora vai fazer... Tá fazendo a porta, né, amor? Vai colocar a porta. A porta, os acabamentos, o tampo. Daí, acabou. Aí depois a gente vai invernizar, né? De tarde, tu vai invernizar isso aqui enquanto eu vou terminar as portas. Daí, à noite, já dá pra levar lá pra dentro, porque o verniz seca bem rápido. É isso que a gente usou aqui na mesa. E olha só como é que está ficando o armário lá da cozinha da cabana. Tá ficando muito legal. Olha só o acabamento que a Amor fez. Ficou legal, né? Incrível. Eu sou suspeita pra falar. E olha só como é que ficou. E a Amor, ele deu uma lixada aqui na madeira, ó. E ela ficou bem lisinha aqui também. Ele lixou tudinho pra ficar bem lisinho. Pra gente não ficar... Tinha uma pessoa que reclamava de firpa nas madeiras. Tinha? Tinha. Tinha um tempo atrás. Tinha uma pessoa que mandei. Tinha resolvido dar uma atençãozinha a mais. E aí ele fez o acabamento, ó. Ficou bem legal. Muito legal mesmo. Agora o que é que eu vou fazer? Enquanto o Amorzão vai fazer as portas... Aqui são duas portas que a gente vai colocar aqui no armário. Enquanto ele faz as portas, eu vou passar um verniz. Deixar tudo envernizado pra ficar ainda mais bonito. E quase que eu derrubei ali a lata do verniz. Meus amores, mostrar pra vocês como é que ficou aqui o armário. Depois de... É invernizado. Olha só como é que ficou bonito. Reacendeu bem assim o brilho. Ficou bem legal. A madeira destacou bastante. E tem alguém que falou que ia fazer as portas do armário primeiro. Que ia terminar as portas primeiro do que eu terminasse de pintar. Falta pregar. Cadê? Cadê as portas do armário? Eu não te ensinei a pintar o negócio ali com eficiência? Como assim? Quando tu começou a pintar ali, quanto tempo tu ia levar daquele jeito? Aí depois eu te mostrei como é que pintava. Aí tu... Ele pegou o pincel e disse assim pra mim. Pode pintar assim ó, encharcar bem. Aí ele tomou o pincel da minha mão e me mostrou ali. Quer dizer... Ah, e eu ainda pintei um tanto ali, né? Uns 30 segundos. Uns 30 segundos que ele pintou ali. Tá, eu vou esperar 30 segundos ali pra tirar de desconto. Não, mas o que tu aprendeu naqueles 30 segundos ali foi o que fez adiantar o teu serviço. Ah, olha só. Tu disse que ia terminar primeiro do que eu as portas do armário. Eu já terminei de pintar. Vamos ver como é que ficou as portas dele. Cadê as portas? Aqui ó, já lixei. Tudo, já tá tudo cortadinho. Só montar agora. Perfeito. Perfeito? Você é muito engraçado. Ai, amor, você é uma diversão total. E agora é hora de tomar um café pra repor as energias. Chega da risada. Vê o bolinho, nega maluca. O formigão gosta. Pois é, esse aqui gosta de coisa doce. Tomar um cafezinho pra depois a gente poder terminar. Quer dizer, vai passar duas mãos do verniz? É, quem sabe dessa vez, enquanto eu dou a segunda de mão ali do verniz, você termina as portas. Ah, é. Vou tentar. E olha o que eu vou fazer agora. Eu vou plantar isso aqui ó. Salsa. Eu amo tempero. Porque uma comida com tempero faz toda a diferença, né? Então eu vou plantar essa salsa bem aqui ó, nesse... Nessa vasilhinha aqui. Que é essa vasilhinha aqui. Nós vamos reaproveitar que foi das plantas que nós compramos. E aqui fala aqui ó, que eu tenho que colocar pedra brita embaixo. Olha só como é que fala. É, pra colocar terra. Depois uma manta bandim, que eu não sei o que que é isso. E uma camada de argila expandida ou brita. Como não tem argila, então eu vou colocar aqui ó, a brita por baixo. Eu vou pegar um pouquinho da brita do Alfredo ali ó. Vou pegar e colocar a brita. Aí eu vou colocar essa terra. Que essa terra aqui ó, podem ver. Ela já tá preparada com o adubo aqui ó. Que nós estamos usando pra poder plantar as plantas. Que ainda não foram todas plantadas. Porque tem bastante plantas aqui. Então olha só. Tá vendo aqui ó. Tudo isso aqui é adubo ó. Essas coisinhas brancas aqui na terra. Então eu vou colocar daí essa terra aqui. E aí eu vou plantar. E aqui diz aqui ó, que no... Pra germinar, são de 10 a 28 dias. E pra colheita no verão, é... São 55 dias e 75 no inverno. Como nós estamos no verão. Então daqui 55 dias eu já vou ter salsa. Eu coloquei essa quantidade de pedra aqui ó. Essa pedra é pra poder drenar a água. E agora nós vamos colocar terra. Né jovem? Pois é. Ah meus amores. Eu pegando aqui a terra pra gente colocar aqui ó. Aí eu achei um corozinho aqui. Ó o judiação, acho que tá morto. Olha só. Olha pessoal, eu não sei que espécie de coró é esse. Entendeu? Eu não sei falar nada pra vocês. A única coisa que eu sei é que ele existe aqui. No campo. Eu não sei de que família que é. Não sei falar nada pra vocês. Entendeu? Tadinho. O bichinho morreu aqui ó. Abriu aqui. Saiu toda a terrinha que tava dentro dele. O judiação. Se ele estivesse vivo, eu ia colocar ele aqui. Né? Dentro aqui, junto com a salsa aqui. E olha só pessoal, o tamanho que é a semente. Bem pequenininho. Nesse saquinho aqui ó. Ele vem com 253 sementinhas de salsa. São bastantes. Então a gente vai agora abrir os buraquinhos de 5 centímetros. Como fala ali a indicação ali pra plantar. E torcer pra crescer logo. Pra gente comer salsa. Né jovem? Aham. Até parece que você come alguma coisa. Depois de plantada, então agora o bebê grude grude vai molhar a salsa. Molha isso hein, jovenzinho. Molha aqui um pouquinho. Não. Pronto, 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 pronto. Não temos. Ele é um desespero pra poder ajudar e molhar. Pronto pessoal, aí ó. Tá bem molhadinho, nós plantamos. E agora vamos ficar na torcida. Agora o Alejandro vai molhar as plantinhas. E eu vou dar outra mão do verniz no armário ali da cozinha da cabana. Meus amores, e olha só como que ficou o armário com duas mãos do verniz. Já dei duas mãos de verniz aqui, ó. E reacendeu ainda mais. Ficou ainda mais bonito. E aqui estão as portas. Que falta a gente comprar as dobradiças pra poder colocar. Que está em falta. Nós estamos esperando chegar. Eu acho que vai chegar nesse fim de semana. Então, chegando. Aí nós vamos colocar aqui pra poder colocar lá na cabana. Mas ficou bem legal. Vai ser muito útil pra gente. Esse armário lá. Vai ficar legal mesmo. E aqui eu só dei uma mão do verniz. Aí dá falta dar outra mão do verniz aqui. Meus amores, mostrar pra vocês como é que ficou aqui o armário da cozinha da cabana. Depois. Meus amores. Meus amores. Meus amores. Meus amores. Obrigado.